Ai que pena que você já vai embora, mas a gente podia aproveitar um pouco mais né, afinal assim meu marido está viajando e vai vir só depois mesmo? Não, não dá porque o esposo está de olho, e ela está, parece que ela está até desconfiando já de alguma coisa, então tem que, vamos só fazer uma foto aqui, no céu? Ai com certeza né, depois você vai ficar olhando e morrendo de saudade de mim né? Sim, ai, ai agora eu preciso ir, tá bom? Tá bom então, dá um abraço, um beijo né? Então, agora eu preciso ir, porque minha mulher está de olho. Mas a gente vai se ver né, durante a semana, quando meu marido estiver em casa e tudo mais né? Assim que der ai, a gente vai se ver, mas, a gente vai se ver ai, mas... Ai você guarda aquela foto hein, pelo amor de Deus, não deixa ninguém ver aquela foto hein? Eu guardo, eu guardo sim. Tá bom então, pessoal. Tchau, até outro dia, tá bom? Tá morrendo de saudade de você, e vê se você vem depois hein? Vem sim. Tá esperando. Tchau, tchau. Então vamos? Vamos. Já estou pronta. Tá bom. Vamos? Vamos. Vamos. Meu Deus do céu, onde que essa mulher foi parar? Ela não é deixar a casa bagunçada? Saiu. Vamos jogar no chão. Tudo arrebentado a casa, meu Deus. Parece que passou uma boiada por aqui. Pera ai, eu vou mandar um... Não sei onde que ela tá. Ai, gente, se eu estou sem crédito, eu vou mandar um auge pra ela. Amor, é o seguinte, cheguei de viagem já, tô aqui em casa, tá bom? E... Só que eu cheguei aqui, eu não sei onde que você tá, e já tentei ligar pra você pelo WhatsApp e não... Nem respondo, nem chamo, nem nada. Mas quando você ouvir esse áudio, eu quero que você saiba que eu já tô aqui em casa. Tá bom, meu amor? Tá? Tô por aqui. Enquanto isso, vou tirar essa roupa, né? Peça. Uma viagem que não é tão fácil, meu Deus. Vamos fazer essas malas, porque eu tô de roupa pra lavar. Meu Deus. Nossa, mas tô cansada já de andar, até que a gente chegou, né? Então, né? Acabou, viu? Tá. Foi tão bom, né? Foi. Então, vamos entrar, né? Vamos, né? Esqueci minha chave. É o quê? Esqueci minha chave na sua casa. Não, você não esqueceu lá em nada, né? Na minha casa. Eu também perdi. Como que você perdeu a chave? Perdi. Não, acho que você não perdeu lá em casa, não. Não é possível, mas eu não vi nada lá no chão, nem nada. Eu vou ligar pra mim. Tá, liga logo aí. Meu celular também. Ah, eu não acredito. Você perdeu o celular e perdeu a chave. O celular ficou lá na sua casa. Não ficou. Eu olhei lá e não achei nada. Acho que meu celular ficou lá e não achei nada. Eu acho que você deve ter derrubado no meio da rua. Liga aí, liga aí, liga aí. Nem aqui na minha bolsa tá. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Minha bolsa não tá. Olha aqui. Você deve ter deixado ela cair na rua. Liga aí, liga aí. Vou ligar. Meu Deus. Nossa. Agora eu vou... Vou ter que arrumar isso aqui. Vou dar uma arrumada nessa casa também. Que tá uma sujeira só. É meu celular. Ué. Não é meu celular. Ué. Ela esqueceu o celular dela aqui. Ai, Talita, viu? Ué. Mas não é o celular dela, ué? Ué, de quem que é o celular? Estranho isso, cara. Quem tinha o bom celular aqui? Caramba. Agora eu fiquei curioso pra saber quem deixou esse celular aqui, cara. Ninguém atendeu. E agora, como que a gente vai saber onde você deixou esse seu celular? Será que caiu? Não sei agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pelo mesmo caminho onde a gente chegou aqui. E a gente vai o que a gente acha. Mas se perder, alguém me achou na rua, né? Não, mas também a gente não pode ficar aqui parado lá de fora. Até porque esse meu marido passa aqui e aí vai me ver aqui. Ah, é? Seu marido tá chegando já de viagem. É, então vamos lá. Vamos, vamos. Não, vamos. Vem. Vamos ficar aqui. Não, vamos logo lá ver se a gente acha. Não, vamos. Vamos ficar. Vamos. Poxa, eu preciso achar esse celular. Tô ligando, ligando, ligando. Ninguém não atende. Preciso achar esse celular. Você já sai do celular. Cara, eu não acredito. Agora eu vou atender. Tô me ligando, cara. Agora eu tô atendendo. Fala, meu nobre. Bom dia. Tudo bem? Quem que eu tô falando? Ah, sim, meu nobre. Sim, sim. Claro. É, fui eu mesmo que achei. Viu? É, me desculpa aí, meu rei. Porque eu trabalho o dia inteiro, cara. Correria. Eu vou pra lá, corro pra cá. Eu falei, bom, no final da tarde, né? Eu vou entrar aqui nos contatos dele e mandar uma mensagem pra uma pessoa que conhece ele. Pra resgatar o celular. Mas me desculpa, demora, meu nobre. É... Mas como que a gente faz pra entregar esse celular pra você? Então, pode ser hoje pra você entregar o celular. Tô precisando desse celular. Tô trabalho com esse celular. Tô precisando. A maioria dos meus contatos é tudo aí por esse aparelho de celular. Tô precisando. Tô precisando desse celular. Tô precisando. Não tem jeito. Tem que ser hoje. Tem como nós marcar algum lugar pra ser hoje? Rapaz, eu entendo a sua necessidade, amigão. Mas acontece o seguinte. Eu trabalho também. Como eu disse pra você, eu tô na correria 24 horas. Vamos fazer o seguinte. Hoje eu não vou ter condições de levar pra você. Mas amanhã... Vamos nos encontrar, cara. Isso. Ó... Não, você sabe que nessa praça Ana Marinha do Corpo... Sim, vamos nos encontrar lá. Isso. Aonde saiu uma vila de casa ali? Isso. Bem ali na frente daquelas casinhas ali. É... É... Eu vou estar chegando ali no cenário ali. Isso. 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 Aí eu passo o celular pra você. Beleza? Desculpa, cara. Desculpa a demora. Mas amanhã pode ter certeza que você vai estar com o seu celular. Que isso, mãe. Que isso. Tá em boas mãos. Não se preocupa não, cara. É que eu não tô tendo tempo hoje. Tô com falta de tempo. Beleza. Beleza, amigão. Um abraço pra você também. Falou. Tchau. Ah, cara. Agora... Eu vou saber, cara. Não é possível que a Thalita tá fazendo isso comigo, cara. Puta, eu dou de tudo. Faço de tudo pra essa mulher, cara. Não é possível que eu tô trabalhando ela de sacanagem comigo. Não acredito que eu vou abrir esse celular aqui, velho. Não acredito se aquela foto que eu vi... Não tô acreditando. Caramba. Isso aqui é uma foto. Sei lá. Parece de amigos, mas é... Por que que o celular desse cara tá aqui? Ainda com a foto dela. E ela nunca falou desse cara pra mim. Nunca. Ela não esconde nada de mim. Por que que ela tá escondendo esse cara aqui? Alguma coisa tem. Mas tudo bem. Eu vou descobrir. Oi, meu amor. Tudo bem? Oi. Tudo bem, amor. Cheguei de viagem. Você sabia que eu ia chegar hoje e você não tava em casa, me esperando. É que aconteceu uma entrevista. Até que eu achei estranha. Aconteceu uma entrevista por quê, meu amor? Calma. Calma, calma. A minha amiga, ela tava aqui em casa. E aí a gente saiu. E você acredita que ela perdeu o celular dela? Sério? Perdeu o celular? Ela perdeu o celular dela. E agora a gente tava ali procurando, dando uma volta pro bairro pra ver esse encontro. Até porque, meu amor, tem umas fotos da minha amiga comprometedora no celular dela. Sério? Isso? E aí ela tá desesperada. Como que vai perder uma foto com um celular comprometedora, né? Realmente comprometendo, hein? E aí a gente tava desesperada, sabe? Procurando o celular, não achamos. Entendi, meu bem. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Será que é isso? É... É... É isso aí mesmo, aham? É? Pode me dar aqui que eu vou entregar pra ela. É isso mesmo, amor. Não, eu tava pensando uma coisa aqui. Fica tranquila, meu anjo. Minha princesa. Eu não vou deixar você na mão. É claro que vai eu e você entregar esse celular pra ela. Afinal de contas, ela tem que saber que você é minha esposa. E que eu que tô te levando pra ela não achar que é o seu amante que tá te levando. Não. Né? Porque vai que ela pode pensar que você já arrumou. Entendeu? Não, é verdade. Então pra você mostrar que você é uma pessoa de bom caráter e de boa índole pra ela, como nós dois levamos o celular pra ela. Entendeu? Tá. Então amor, fica o seguinte. Eu vou lá trocar essa camisa. Porque tá suada. E... Aham. Nós já estamos indo levar o celular. Beleza? É isso aí, meu princesa. Me esqueça. Porque a pessoa parece que você ficou preocupada ou não precisou minha? Não, não. Eu tô... Eu tô bem. Eu tô feliz porque minha amiga conseguiu achar o celular, meu amor. Se não fosse você, ela ia perder tudo do celular dela. Me espera aí que nós já vamos lá. Tá bom. Só um minutinho. Meu Deus do céu, meu amor. O Diamond achou o celular do Edson. Não, eu vou ter que... Não, eu vou ter que ligar pro Edson pra avisar ele. Não. Como que ele vai devolver o celular? E agora? O que eu vou ter que inventar? Vou ter que ligar pra ele. Oi? Oi, Galita. Oi, amor. Amor, deixa eu te falar um negócio. Ah? É... Eu acabei de chegar aqui em casa e você não vai acreditar no que aconteceu. O que aconteceu? Eu achei... Eu achei seu celular, amor. Tá aqui com o Diamond. Olha... Ah... Isso. Mas como assim? Como assim? É isso mesmo. Tá aqui com o Diamond. E agora a gente vai ter que inventar alguma desculpa. O que você acha que a gente vai ter que mandar? Ele falou que ele quer entregar o celular pessoalmente pra dona. E aí eu consegui inventar uma história de que o celular era da minha amiga. E aí você não tem nenhuma amiga aí pra ir junto com você pra fingir que é dona do celular? Porque é uma amiga que ele ainda não conhece. Tem sim, tem sim. Tá. Vamos ver isso daí pra gente fazer. Tá. Olha, toma cuidado com o que você vai falar que a gente... Ele não pode nem sonhar, hein? Tá bom, então. Tá bom. Tá bom, amor. Tchau, beijo. Tchau, beijo. A gente já tá aí, vai dar beijo. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, e agora? Vai dar tudo certo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Essa aqui é minha amiga. Tudo bem? Tudo bom, amiga? Tudo bem? Olá, amiga. Tudo bem? Amor. Esse aqui eu não conheço. É o celular dela. Ah, o celular é seu? Não sei. Sim, mas aí, tá alegre de saber que a gente encontrou o celular de você, é isso? Claro, com certeza. Nossa, tá tão louco esse celular já. Ah, que bacana, hein? Eu não gosto, eu gosto de minhas redes sociais, né? Olha só, você sabe que hoje em dia a gente tem que ter muita segurança, né? Verdade. É só um celular que não é tão baratinho, sabe? E aí, eu... Você me desculpa a liberdade, eu levei até um técnico pra desbloquear, né? O coach já entregou o celular pra ele, né? Ah, o seu devôo tirou a senha dele no técnico? É, não, calma aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual que é a senha do celular? A senha? É. Só pra mim ter certeza que é de vocês mesmo. 0311. Uai, não, mas é ela que eu perguntei pra ela. 0311 foi essa mesmo que ele falou. 0311. É que eu que configurei o celular? Você não sabia? Não, é eu que configurei o celular novo pra celular. O celular é seu? É meu celular. Entrega logo o celular pra ela. Ele colocou pra mim. Entrega logo o celular pra ela, entendeu? Mas o celular é dela. Entrega logo. Você quer entregar? Tá, tá. Eu vou entregar aqui. Meu bem, você sabe que eu sou uma pessoa sistemática. Tudo bem, eles têm cara de gente boa, um rapaz aqui também. Mas eu não conheço. Então eu tenho que ter certeza que é deles. Esse celular... Aqui, por exemplo, tem fotos suas, alguma coisa? Tem. Foto minha? Tem foto? Eu posso desbloquear pra eu me dar só uma olhada? Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já desbloqueei esse celular. Eu levei num amigo meu que é técnico. E o cara desbloqueou o celular. E vou te falar um negócio pra você. A única foto que eu consegui encontrar aqui, foi a foto de vocês aqui ó. Dessa safada, sem vergonha, malandra, sabe? Tali, você tá achando que eu tô brincando com você, rapaz? Eu acho que houve um engano, amor. Olha só, o celular nasceu. Olha aqui, cara. Você não fica se esconder não, meu companheiro. Tá? Porque eu não sei onde que eu tô com a cabeça, que eu não te arrebento agora no pau, cara. Tá? E você, Tali? É você que deve pra mim. Amor, não, amor. Porque você era minha mulher. Vamos conversar. Cara, ainda bem que eu fiz um contrário. Cara... Amor, vamos conversar. Amor, vamos conversar. Não, gente. Amor, vamos conversar. Vamos se acertar. Deixa ele pra lá. Amor, vamos embora. Amor, pra nossa casa. Eu quebro esse cara no pau, rapaz. Pra nossa vida. Você tira a mão de mim. Tá? O negócio é o seguinte, Thales. Eu trabalhando, dando do pão e do melhor, não deixando faltar nada dentro de casa. Você acabou com a minha vida, sua mãe. Como que você deixa o homem pegar meu celular? Tá? Amor. Não. Tira a mão de mim. Eu te amo. Tira. Ó, vou te falar uma coisa. Eu te amo. Você sabe que naquele contrário, Thales, que se você me traísse ou faltasse a fidelidade comigo, você ia ficar na roça, sem nada. Então, minha filha, você não tem nada. Nem casa, nem carro. Nada, tá? Vamos conversar. Eu só quero que você tire a sua mochila de lá. Só isso da minha casa. É, vamos acertar. Vamos conversar. Você não vai tirar porque quando você chegar lá, a sua mala vai estar do lado de fora no portão. Vamos conversar. Vamos resolver. Você é safada, cara. Você tá muito nervoso. Não é isso não. Não é isso não, meu amor. Vamos conversar. Rapaz, você quer justificar o quê? Não, não. Já tá justificado. Quer justificar o quê? Como que ela dá meu celular pra você? Pelo Deus, você deixou. Como que você dá meu celular pra ele? Você deixou. Você foi bolo. Você deixou. Lá em casa. Um negócio aqui. Vassa aqui, Dom. Some daqui. Tá? Some daqui, cara. Some daqui antes que eu falo as coisas é pior. E o celular? Tá? Toma essa porcaria aqui, ó. Que eu não preciso mais dele, não. Vassa. Ó. E você, Carlos? Vou falar um negócio pra você. Jamais eu imaginei que você ia ser distinto de mulher, cara. Olha onde eu te encontrei. Amor, eu te amo. Vamos conversar. Não é assim não. Ouve um engano. Você é louca. Como que você dá o celular? Eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Você respeita a mulher casada. Porque a mulher casada cheira caixão e dela preta. A vida é feira de escolha, rapaz. Tá? Você tem que ter muita sorte. A sua sorte é que eu sou um cara tranquilo. Porque senão agora mesmo, cara. E nós ia tratar com outra diferença esse negócio. Tá? É. Não precisa parar. Amor, não precisa conversar, por favor. Eu te amo. Eu te amo. Fica aí você e se resolva. Tchau. Não, não, não. Ó. Eu não quero falar mais com você. Como você? Ó. Ela não é a minha amiga coisa, não. Ela é minha mulher. Tá? E nós usávamos isso aí pra ganhar dinheiro. Pronto. Acabou. Só usava você pra ganhar o seu dinheiro. Ele é casado, meu filho. Eu sou casado com ela. Não tem nada com você. Acabou, filha. Vai atrás do seu marido lá. Você é um cachorro mesmo, né? Não, filha. Dá licença. Eu tô achando que você queria algo comigo. Dá licença. Você que é um safado. Não, não é possível. Você mandava mensagem comigo. Não, não é possível. Agora eu fiquei sem nada, sem ninguém. Dá licença, dá licença. Ele só te usava pra pegar o seu dinheiro, pouco. É isso aí que ela acabou de falar. A gente tem um relacionamento aberto. Você entendeu agora? Você entendeu agora? Você entendeu? Deixa ela aí. Já acabou pra ela. Dá licença, dá licença. Volta aqui. Não, isso só pode ser brincadeira. Não, como assim? Gente, o céu. Nossa, eu acabei me dando mal. É, pessoal. Eu acabei me ferrando mesmo, né?